É tão bom saber no que você tá errando, porque daí você tem a possibilidade de melhorar e fazer então o seu canal do YouTube crescer? Eu sei muito bem disso e é por isso que eu resolvi trazer esse vídeo, trazendo 4 erros que destroem novos canais e que impedem você de alcançar o tão esperado primeiros mil inscritos. Vem comigo que eu vou te mostrar, até porque se você fizer o oposto desses erros, o seu canal vai crescer. Bora! Olá! Que bom te ter por aqui! Esse é um espaço para profissionais como você que querem compartilhar conhecimento em vídeo na internet. Eu me chamo Transielle Vianes, sou especialista em YouTube Marketing e esse daqui é o nosso Alô, Clube Vianes! E bora lá então para esses erros. Eu achei muito importante fazer esse vídeo, que eu não sei se você já sabe, mas esse é o meu segundo canal no YouTube. Eu tinha um outro canal que se chama Frant Explica, vou colocar o link na descrição para você conhecer. Esse canal já passa dos 24 mil inscritos e eu errei muito naquele canal. Não é à toa que eu criei esse do zero para mostrar para você como que você pode fazer para crescer de forma saudável, ou seja, com saúde mental e com um crescimento exponencial realmente. Mas se você está naquela situação de, meu Deus, Frant, eu já estou há um tempão assim que eu não consigo fazer o canal crescer e eu não entendo o que está acontecendo, me ajuda. Esse vídeo é para você, porque esses quatro erros muita gente comete. E eu sei o quanto você espera para conquistar os tão esperados primeiros mil inscritos, até porque para você conseguir começar a ganhar dinheiro aqui do YouTube, você precisa ter no mínimo mil inscritos no seu canal, 4 mil horas assistidas e não só isso, atender também a todas as diretrizes da comunidade do YouTube, do programa de parcerias do YouTube. Então bora lá que eu resolvi então trazer esses quatro erros e eu quero muito que você comente aqui embaixo quantos inscritos você tem nesse momento. Até porque daqui a um ano eu quero que você volte aqui e fala Fran, eu resolvi todos esses probleminhas e olha só onde estou agora. Eu tenho muito orgulho do nosso clube Mianos, eu estou sempre de olho nos comentários de vocês, eu estou sempre ligadinha no crescimento de vocês e para mim é muito importante acompanhar essa evolução de todo mundo que me acompanha aqui. Bora? Primeiro erro muito comum, esperar que as coisas deem certo. Nossa! Você pode até falar, ai pra, não, esse erro aí eu não cometo, mas muita gente comete. Qual que é o problema? Eu também cometi, gente. No início, no meu primeiro canal no YouTube, eu também cometi esse erro. O que eu fazia? Eu acreditava muito em pensamento positivo, acredito ainda, só que eu ficava muito esperando. Uma hora as coisas vão dar certo, eu estou torcendo para que eu chegue aos primeiros mil inscritos, eu estou torcendo para que eu chegue... E fica só naquela torcida, aquela torcida que não te leva a lugar nenhum. Então não adianta, gente. Muita gente coloca nos meus comentários, Deus abençoe para que dê tudo certo, não sei, eu acredito também em Deus. Eu acredito, viu? Eu acredito que existe uma força maior nos guiando. Só que não depende só de Deus. Deus está lá te olhando e está falando assim, querido, não vou fazer tudo sozinho, você precisa também fazer a sua parte. Então não adianta ficar sentadinha esperando que as coisas deem certo. Ou pior, que eu já vi muita gente aqui também comentando no meu canal assim, ah, eu vou postar um vídeo sobre isso, um vídeo sobre isso, um vídeo sobre isso, o que tiver para cerceirar. Não, para, para, gente. Isso é perder tempo. E ninguém que me acompanha aqui quer perder tempo, até porque tempo é dinheiro e ninguém quer perder dinheiro. Então todos que estão aqui que me acompanham são ótimos profissionais, têm muito conhecimento para compartilhar. E ninguém quer perder tempo, quer criar conteúdo direcionado, criar conteúdo estratégico, não é à toa que está assistindo esse meu vídeo. Então faz o seguinte, para de ficar parada, parado, esperando que dê certo. Você precisa sim ter um pensamento positivo, acreditar realmente que você vai conquistar tudo o que você está almejando. Mas não só isso, você precisa também fazer acontecer. Isso que você está fazendo, por exemplo, assistindo esse meu vídeo, nossa, esse é um ótimo caminho. Por quê? Porque você realmente falou, não, eu preciso identificar onde que eu estou errando e preciso, de fato, melhorar. Então, por favor, invista nisso. Tem playlists aqui no meu canal para você crescer no YouTube de forma exponencial. Então, maratona. Até quero saber, quem aqui já fez maratona dos meus vídeos do YouTube? Coloca, eu já fiz, já maratonei todos os seus vídeos do YouTube. Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Mas não espere, não fique esperando que dê certo. Sorte só aparece para quem está preparado. Ah, mas fulaninho, ciclaninho, olha, fulaninho foi feia fazendo assim, foi fazendo, foi fazendo, deu certo. Primeiro de tudo, os tempos mudaram. Não são os mesmos tempos de Whindersson Nunes e toda aquela galera de antigamente. Agora, muita gente tem acesso fácil à internet. Então, assim, se antigamente eram poucas as pessoas que davam as caras na internet, hoje tem muita gente. Então, você precisa focar em criar conteúdo de valor. E quando eu digo criar conteúdo de valor, eu já vou puxar a orelha aqui, porque eu tenho muita gente que me segue aqui, que faz plágio, plágio descarado. Que pega conteúdo lá de um site e simplesmente replica. Lê no teleprompter ou então nem aparece num vídeo e só fica lendo, gente. Por favor, se você quiser se inspirar em sites, mas traga a sua linguagem, a sua forma de expressar sobre aquele conteúdo. Olhe, analise, estude em pelo menos 3, 4 sites para então trazer aquele conteúdo para o teu canal. Por favor, se é para trazer a mesma coisa que já está naquele site, então deixa o bendito site. Não precisa plagiar, porque isso é plágio. Quando você usa do de cabo a rabo, aquilo que você pegou na internet e simplesmente só replicou para o teu canal é plágio, isso não vai te levar a lugar nenhum. Já aproveitei para dar uma puxadinha de orelha. Desculpa aí, não estou fácil hoje, mas vocês sabem que essa puxadinha de orelha é bem importante. Bora para a segunda dica? O segundo erro muito comum é não ter um nicho. Ai, Fran, de novo esse negócio de nicho? Sim, de novo esse negócio de nicho. Mas é porque é um assunto muito importante. Quando se trata aqui do YouTube, isso faz muita diferença. Por que faz diferença, Fran? Pelo amor de Deus, me ajuda nisso. Faz muita diferença por quê? Por exemplo, eu sou uma fisioterapeuta, assim como eu tenho clientes fisioterapeutas, inclusive. Tem uma fisioterapeuta que a gente acabou de lançar o canal dela, já todo estratégico, feito de forma toda bem elaborada, já realmente para plantar do jeito certo, começar do jeito certo. Uma cliente de mentoria. Ela fala sobre dor nas costas. Inclusive, um beijo, Alê Pelegrini, Clube Mianes Vip. Ela fala sobre dor nas costas. Quando a pessoa entra no canal dela, vai ver um vídeo, dois, três, quatro, sobre dor nas costas. Então, o YouTube está ciente de que, quando a Alê postar mais um vídeo sobre dores nas costas, vai sugerir para aquelas mesmas pessoas que já entraram ali no canal. Agora, imagina que contradição seria se um dia ela falasse dores nas costas e no outro dia ela falasse dor no zelo. Aí o YouTube ia ficar confuso, ok. Mas eu compartilho o teu vídeo para quem está com dor nas costas ou para quem está com dor no torno zelo? E daí ele fica confuso. Então, ele pega a pessoa que assistiu o vídeo dor nas costas e daqui a pouco está aparecendo para ela. Você que está com dor no torno zelo, pensa, nossa, mas não estou com dor no torno zelo. Na verdade, eu estava buscando sobre dor nas costas. Não, mas você não se inscreveu nesse canal aqui? Então, só para você entender que é muito importante você manter um direcionamento. Ai, Fran, mas para mim está difícil manter um direcionamento. Não tem problema. Já se inscreve no meu canal porque o próximo vídeo que vai sair, eu vou te ajudar, te ajudar a entender como encontrar o seu nicho. Em alguns casos, ok, não precisa iniciar com um nicho específico se você ainda está difícil de decidir qual nicho atuar. Lembrando que quando você tem um nicho, ou seja, uma segmentação da sua área que você quer atuar, é muito mais fácil de você se tornar referência, de você se tornar especialista. Ninguém vai num clínico geral. A pessoa busca por um cardiologista se tiver com dor no coração. Então, se tornar especialista acaba valorizando também o preço, o seu serviço. Mas é muito importante isso. Só que assim, se está difícil de decidir, você pode fazer a minha terceira dica, que na verdade é o terceiro erro muito comum, que é não ter um público-alvo. Então, ok, ok, está difícil para você encontrar então um nicho. Mas então, ao menos, saiba qual é o seu público-alvo. O meu canal do YouTube, esse daqui, o Francieli Mianis, eu já comecei com um nicho bem específico, que é o vídeo marketing, que são vídeos para você que quer produzir conteúdo e quer se divulgar na internet, criar conteúdo para a internet e realmente trabalhar com vídeo marketing. Então, nesse meu canal, lá no início, se você voltar lá para os primeiros vídeos, eu falava não só de YouTube, mas também de Instagram. E foi ao decorrer do tempo criando conteúdo que eu observei, não, Instagram não faz sentido comigo. Então, eu resolvi focar única e exclusivamente sobre YouTube. Ah, Fran, então, viu? Tu também não tinha um nicho específico, só que eu tinha outra coisa que era muito importante. Eu tinha bem claro para quem eu queria me comunicar, quem era o meu público-alvo. E é isso que você precisa ter também, um público-alvo bem claro. E qual que é o meu público-alvo? São profissionais liberais, ou seja, é arquiteta, é advogado, é professor, é terapeuta, é nutricionista, é fisioterapeuta, enfim, várias, várias profissões, mas que estão dispostas, dispostos, a criar conteúdo de valor para a internet, divulgar o seu conhecimento na internet. Então, ai, Fran, mas eu não sou nada disso e estou gostando muito do teu conteúdo. Que bom, que bom. Mas aquela pessoa que se enquadra no meu público-alvo gosta ainda mais, porque fica pensando Nossa, Fran está falando para mim. Meu Deus, parece que ela está falando comigo. E eu quero que você gere isso na sua comunidade. Então, é muito importante que você tenha um público-alvo. E isso é um erro muito comum. A pessoa começa o seu canal no YouTube e daí fica Ah, eu falo para todo mundo. Eu falo para uma criança de 10 anos, ou eu falo para um jovem de 20, assim como eu falo para uma senhora de 60 anos. Não, não é assim que funciona. Até porque a jovem ali dos 20 está vivendo uma realidade totalmente diferente. E é isso que você precisa refletir. Por que nos 20 anos, dos 20 aos 30, por exemplo, é aquela energia de fazer as coisas acontecer. Dos 30 aos 40, normalmente a pessoa está querendo ter filhos, está querendo prosperar, está querendo aumentar ainda mais o seu negócio. Dos 40 aos 50, entende como cada faixa etária tem uma demanda. Quando você tem uma faixa etária bem específica, fica mais fácil de você identificar quais são os assuntos que você vai trazer para o seu canal. E fica muito mais fácil de você crescer o seu canal no YouTube quando você tem bem claro. Ah, ok. As pessoas que eu quero me comunicar são pessoas de 35 a 45 anos, que já são referência no offline, mas querem começar a criar conteúdo para o digital. Muitos desses profissionais estão querendo criar o seu curso online, por exemplo. E querem sim compartilhar o seu conhecimento na internet. Querem ajudar as pessoas, assim como querem prosperar também. Então, por exemplo, esse é meu público-alvo. Vejo muitos profissionais que têm esse interesse genuíno em ajudar as pessoas e têm também o interesse de ampliar o seu negócio, alavancar o seu negócio no digital. Então é muito importante que você identifique de fato quem é o seu público-alvo. Isso é um erro que sim está impedindo o seu canal de crescer. Não adianta querer atingir todo mundo. Ai, Fran, não está difícil para mim identificar o meu público-alvo? Tu sempre me pergunta isso, eu nunca sei falar. Para mim são mães, para mim são adultos, para mim são crianças. Calma, se está difícil, coloca nos comentários que eu trago um vídeo exclusivo sobre isso. Aproveitando, se você está gostando dessas minhas dicas e está gostando desse meu puxão de orelha, já se inscreve no meu canal, porque aqui eu crio conteúdo de valor realmente para fazer com que o seu negócio cresça no digital. E o quarto erro muito comum é o quê? Não buscar melhorar. Isso, inclusive, eu associo ao primeiro erro. Lembra daquele meu primeiro erro? Que é esperar para ver se dá certo. Não, o teu pensamento tem que ser, não é, e se der certo? Não, eu vou fazer dar certo. E não é só o pensamento positivo, você precisa realmente buscar melhorar. Eu já trouxe um vídeo aqui no canal que eu explico como que você interpreta as estatísticas do seu canal. E é muito importante que você pare, pelo menos uma vez ao mês, para analisar as estatísticas do seu canal, para observar. Por exemplo, como que está a taxa de clique dos seus vídeos? Está boa? Está ruim? Uma boa taxa de cliques gira em torno de 2% a 10%. Se estiver muito baixa, cuidado, atenção, você precisa trocar ou a capa do seu vídeo ou o título. Um dos dois não está muito atraente, você precisa mudar isso. Precisa gerar mais curiosidade, precisa criar uma capa mais clara. Lembrando que a thumbnail, a capa dos seus vídeos, é como se fosse a capa de um livro. Não tem aquela frase que diz que escolhe um livro pela capa? É a mesma coisa. Até o momento de eu clicar no seu vídeo, eu não sei se o seu vídeo é bom ou ruim. Então, você precisa fazer uma boa thumbnail para a pessoa se sentir interessada em clicar no seu vídeo e depois que ela clicar, daí vem uma outra informação importante. Você precisa ter uma boa taxa de retenção. Então, fique de olho na taxa de retenção dos seus vídeos. Fran, quanto que é uma porcentagem média visualizada que é bacana, assim? Menos que 28% não acho interessante, tá? Sempre acima de pelo menos 28%. Pelo menos, tá? Eu já fiz um vídeo aqui no canal, inclusive, muito bacana como que você pode aumentar a taxa de retenção dos seus vídeos para aprender a atenção das pessoas do início ao fim. Vou deixar o link na descrição para você assistir. Mas essa taxa de retenção também é algo muito importante para fazer o seu canal do YouTube crescer. Então, quanto mais você atrai a atenção das pessoas, quanto mais as pessoas ficam assistindo o seu vídeo, mais o YouTube entende. Poxa, que legal, hein? Vou recomendar o canal dessa pessoa. Então, observe se a taxa de retenção está baixa. Observe se você não ficou se enrolando muito, se você não foi muito prolixo. Observe também se o teu áudio está bom, porque isso influencia demais o áudio, a qualidade do áudio, qualidade da imagem. Às vezes, a trilha sonora também está muito alta e acaba incomodando as pessoas. Ou você não está criando um bom roteiro. As pessoas não estão querendo ficar porque elas chegam ali nos dois minutos e elas pensam Ah, já falou tudo que tinha para falar. Vou sair do vídeo. Então, cuidado. Essa taxa de retenção é muito importante. Outra informação importante. Ai, Fran, parece que meus vídeos não estão alcançando muito as pessoas. Acho que o YouTube não está gostando de mim. Não, cuidado. Principalmente nesse início de canal, é importante que você aposte em SEO, que é a otimização para os motores de busca. E como que você otimiza? Você descobre e se aprofunda nesse assunto sobre palavra-chave, como aparecer nas buscas. Eu até já fiz um vídeo aqui explicando como que o YouTube, o YouTube revelou como é que você pode aparecer nas buscas. Vou colocar aqui na descrição também para te ajudar. Mas quanto mais você analisa as suas estatísticas pelo menos uma vez por mês, mais você vai estar ciente do que você precisa melhorar. Não adianta só ficar reclamando, reclamando. Tem gente que comenta aqui Estou há dois anos e meu canal não cresce. Gente, para, para e reflete. Olha as suas estatísticas e observa. O que eu estou errando? Onde que eu estou errando? É importante você analisar. Não adianta, porque quem vence é quem não desiste. Daí a pessoa fica eternamente batendo naquela tecla. Não é ficar eternamente batendo naquela tecla. É bater sim naquela tecla, mas buscando sempre melhorar. Buscar formas diferentes de bater naquela tecla. Transceline Lispector. Inclusive, anotou tudo que você pode estar errando? Já comentou aqui embaixo que eu gosto de ver os comentários de vocês. Então aproveita e dá uma olhadinha nesse vídeo que eu falei para você como analisar as estatísticas do teu canal. Porque daí você analisando vai ficar muito mais fácil de você crescer também. Tá bom? Perdão se eu falei alguma coisa que deixou você ofendida, ofendido, mas é bom dar um puxão de orelha para fazer realmente você decolar. A gente se vê no próximo vídeo.